Interrompemos a programação e vamos ao vivo a CUPIRA, Pernambuco, onde a presidenta Dilma Rousseff e o governador Eduardo Campos vão dar início às obras de contenção de enchentes. E aqui está uma parte muito querida do meu Brasil, a Curupira. Você assistiu direto de Curupira, em Pernambuco, a cerimônia em que a presidenta... A CUPIRA A CUPIRA A CUPIRA A CUPIRA